Mulheres acima dos 25 anos estão mais propensas a terem endometriose. É o que diz uma pesquisa do Ministério da Saúde. E há casos em que as medicações não conseguem mais aliviar as dores. Tem uma reportagem aqui, pode balançar. Bruna tem 37 anos. Em outubro do ano passado, ela descobriu que tem endometriose. Além das dores intensas na região abdominal, os sintomas também atingem. Intestinos e rins. A dor, ela corresponde bem assim, bem esse lado, que eu sinto dor, que seria o lado esquerdo. E ela corresponde bem nas costas, como se fosse uma cólica muito intensa. O endometrio é a mucosa que reveste a parte interna do útero. Segundo essa ginecologista, uma das hipóteses sobre o que pode causar a doença é o refluxo menstrual. A menstruação, ao invés de aquele sangue sair completamente do corpo, como deve ser sempre, alguma quantidade dele acaba voltando e saindo pelas trompas e ficando ali dentro da cavidade abdominal da mulher e da pelve. E aí, com isso, esses pedacinhos, essa quantidade de tecido endometrial, acaba se implantando em outros locais que não são o seu de origem e causando a endometriose. Segundo a médica, a doença é difícil de ser diagnosticada. Nem sempre apresenta sintomas. Por isso, é importante procurar ajuda médica. O diagnóstico, ele é difícil. Hoje em dia, a gente tem visto que os profissionais têm um olhar mais voltado para buscar isso, né? Porque a gente tem visto que tem comprometimento na vida da mulher de maneira importante. Mas ainda assim, não é tão fácil por uma série de coisas. Por falta de, talvez, de profissionais treinados a fazer os exames que a gente precisa. Por falta de acesso, às vezes, aos exames que a gente precisa. E, às vezes, porque as mulheres mesmo não entendem que aquele sintoma ali pode não ser normal. Muitas mulheres sentem cólicas absurdas pré-menstruais e menstruais a vida inteira e acham que, infelizmente, aquilo ali é uma característica dela. E, muitas vezes, não é. Sentir dor nem sempre na menstruação, no caso, é normal. Cada caso precisa ser analisado. Mas o da Bruna, apenas a medicação não faz efeito. O meu caso já é cirúrgico, o medicamento já não vai mais fazer efeito. Eu sinto dor dia e noite. Hoje eu tenho que tomar dois medicamentos, né, para trabalhar ou para conseguir conciliar o meu dia a dia. E aguardando para estar operando mesmo. Uma dor muito intensa que compromete o dia a dia da mulher não é normal. É o que esclarece a ginecologista. As mulheres precisam estar atentas. Sentir dor não deve ser normal. A gente sabe que, obviamente, a gente tem cólicas menstruais. A gente tem dor de cabeça, a gente tem dor de barriga. Mas quando isso é muito intenso e está comprometendo de alguma maneira, saindo um pouco ali do limite da normalidade, sempre deve ser investigado. Principalmente se estiver associado a outros sintomas. Dificuldade para engravidar, alterações intestinais muito intensas, às vezes algum sintoma urinário, enfim. Todo cuidado é importante, né? Endometriose, né?